Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Ursula Angel. Como é que vocês estão? Como é que foram de final de semana? Eu soltei no sábado um vídeo bem legal com a nova tendência da cor aí de 2019-2020 que vai bombar, que é o verde-menta. Depois confere lá quem não viu que tá bem bacana o vídeo. Hoje, porém, eu quero mostrar looks fenomenais para as nossas meninas evangélicas que estão sempre em busca de looks bem compostos e comportados e elegantes e maravilhosos para ir para o culto, para ir para eventos sociais. E nada melhor do que vir aqui juntinho comigo no nosso canal para ter inspiração e para mesmo mandar fazer alguma coisa bem parecida ou similar. Ok? Vamos lá? Eu separei bastante looks para vocês. E o primeiro deles, com muitos vestidos, né? Um deles é esse daqui, com essa estampa bem delicada, com fundo verde também, só que um verde militar. E ficou lindo a mistura do azul com verde, o azul da folhinha com verde do fundo. Vestido com golinha alta, com esse laçarote bem bonito. Na manga também tem um lacinho, então ele é bem feminino, acinturado e vem com uma saia, né? Mas é vazia. Lindíssimo! A moça está sentada, mas dá para perceber que é um vestido aí abaixo do joelho. Bem bonito mesmo, gente, com um tecido bom, um tecido como se fosse uma seda com viscose. E é isso. Amor é mil, me dando bom dia. Bom dia, não quer dizer. O outro vestido que eu quero mostrar também, muito bacana aqui para vocês, é esse daqui. Olha que lindo, gente, com essa manga sino. Esse é um vestido mais festa, tem um leve brilho, também com uma estampa super miudinha, delicada, bem no joelho. E uma inspiração, né? Olha o detalhe dessa manga, gente. Não lembra aquelas mangas japonesas, né? Com esses detalhes. Fica só um pouquinho de pele à mostra. E a gola canoa. Muito, muito bonito. Você perceba que o caimento dele é muito bom, o corte dele é reto, né? Maravilhoso, gente. É assim, de tirar o fôlego mesmo. Esse daqui também eu amei com um poá, num fundo marrom, amarronzado, belo. E ele leve, né? Leve, com uma bem pouquinha transparência, quase nada. E colocou um cintão da mesma cor, ficou perfeito. O comprimento é maravilhoso. Ele não é muito volumoso, né? Não vai te deixar aí com muito pano na parte de baixo. Ele é levemente drapeado. Deve ter um elástico aí na cintura. E a golinha bem aqui no pescoço, para as meninas que têm o pescoço mais fininho. Fica maravilhoso. Um outro vestido agora mais alegre. Numa cor amarela, vibrante, lindíssimo. Já para o frio, né? Ele tem um ar também de casaco. Ele tem uma vibe aí, né? De inverno. A manga dele tá incrível. E ele tem esses detalhes de botão na lateral. Que enriquece, que dá um... Que torna a peça mais interessante. Muito, muito, muito bonito mesmo. Então, com uma roupa dessa, você tá elegante, tá sofisticada, tá bem vestida, tá confortável. E tá com uma cor alegre, né? Agora, vamos para um tom mais neutro, mais calmo e também aí muito bonito. Também para o dia a dia, né? Não é só para ir para o culto. Aqui temos um vestido com uma manga, também com detalhezinho, que mostra um pouco o braço. Colinha alta, né? Bem, bem em cima aqui do pescoço. Botões, cinto. Sempre roupas acenturadas para deixar você feminina. Bolso e botão na frente também. Ele é lindíssimo, gente. Olha que lindo. É um vestido aí com tecido plano, né? É um tecido que tem um caimento bom. E uma cor discreta, que fica bem todos os tons de pele. Agora, voltando para o estilo festa, aqui temos um bem composto, lindíssimo, super feminino, delicado. Bem no estilo romântico, com essa cor rosê. Ele tem um trabalho muito bonito na parte da frente, um drapeado. Perfeito, a manguinha aí, princesa. Olha o detalhe, gente, desse punho, como não é gracioso. Então, ele vem, né? Ele vem caindo e ele vem com pregas na medida certa, com caimento perfeito, com tecido bom. Quando eu falo tecido bom, gente, esse é um exemplo típico. É o exemplo do vestido que não é transparente, que provavelmente não amassa esse tecido, não é? Então, é como se fosse um crepe de seda de qualidade, né? Existem muitos crepes aí de qualidade e outros que pinicam muito. Então, tem que ter cuidado na hora de comprar o seu tecido para fazer o vestido. Aqui temos dois, né? Do mesmo modelinho, com cores diferentes. Também feminino, delicado, porque a mulher evangélica tem isso, né? Ela é muito feminina, ela é muito... Ela passa uma sensibilidade, uma doçura muito grande. Então, por isso que elas são umas ladies, né? Elas gostam de se vestir realmente com peças que reflitam essa doçura. Então, temos aqui dois vestidos maravilhosos também, com super detalhados, tanto no lacinho da manga, como no pequeno tecotezinho, né? É uma gota ali no colo e tá perfeito e tá lindo e com cores bem doces, né? Então, é isso, gente. Ah, o último. Eu sempre esqueço, né, de mostrar algum. O último é esse azul, que eu acho que não é um vestido, é um conjunto. Então, hoje eu trouxe muito vestido, mas tem vídeos aqui no canal com conjuntos para meninas evangélicas. E esse é um bem bacana. Todo da mesma cor, nesse azul lindíssimo, com saia lápis e blusa, com essa manga bufante. manga comprida também, com essa gola bem altinha, bem vitoriana, né? Super romântica, cheio de detalhes aqui. A saia tem esse detalhe bem bonito aqui na frente, né? Na lateral para frente. E é isso, é um vestido, desculpa, é um conjunto que vai para a festa, é um conjunto que vai para o culto, é um conjunto que você tá aí arrumada, segura de si e bem composta e super, super feminina. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses looks que, a meu ver, estão perfeitos, com tudo assim, sabe, milimetricamente pensado e bem costurado e bem montado. E roupa boa é isso, que tem acabamento bom, apesar de eu não estar vendo aqui, mas me parece que está tudo nos conformes. E eu sei que as meninas evangélicas e as meninas também, não evangélicas, mas que tem muito bom gosto, apreciam bastante esse tipo de roupa, esse tipo de estilo mais de lady, mais comportado. Por isso que o vídeo é para todas, tá bom? Para as meninas aí que são da igreja e as meninas que não são, mas que gostam, que admiram, que gostam de se vestir assim, com elegância e sofisticação e muita feminilidade, tá bom? Beijão para vocês, desculpa ter me alongado aqui. Fique com Deus, que Ele é o nosso maior mesmo salvador, criador, é tudo de bom e quem tem um bom relacionamento com Deus tem tudo na vida. Não é verdade? Beijão, até amanhã, dá um like aí para mim que é importante, tá bom? Amanhã a gente se vê. Tchau!